Lembrando que é patrocínio da Convecções de Montenegro, do amigo Domingos Notários. Música Música Agradecimento também ao Tião Moreno, o seu carro de som, que anunciou esse evento. Muito obrigado Tião Moreno. Música 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 É isso aí, patrocínio da Indústria de Convecções Montenegro, do amigo Domingos Notários. Música Música Mais pessoas chegando, agora chegou Raul Seixas, da Vila Rica, do Sosa de Ané, na verdade. Pessoal chegando, pessoal chegando para ensaiar, de moto e capacete. Música Música No palco, Altair, da dupla Natalém de Altair, Gostinho e Celso. Música E o bandeirista Pepio. Música 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 Música